Olá pessoal, estou aqui para fazer o lançamento do desafio Voz à Obra 159. Hoje uma hora mais cedo, porque estou com compromisso, então tem que agitar fazer antes. Então o nosso desafio 159, avaliação vai ser na quarta-feira, dia 20 de setembro. O destaque, ou os destaques, a gente publica na segunda-feira, dia 25. E uma novidade, agora a gente já tem programado um workshop presencial no dia 21 de outubro, no sábado, lá no meio de outubro, mais perto do final. Já tem gente pré-inscrita, então a gente tem que marcar, já marcamos, e como sempre a gente faz uma promoção especial para quem paga no mês anterior. Então até dia 30 de setembro, quem resolver comprar o workshop tem 10% de desconto. Mas a gente vai mandar um e-mail esses dias, ou amanhã, ou na segunda-feira, para que vocês fiquem sabendo dos detalhes e tudo mais. Vai ser, como sempre, uns workshops interessantes, né? Gravando no estúdio, com o Neumann, e com textos legais. Então o material que você acaba levando depois do workshop, dá para usar para fazer portfólio. Então é bem interessante. Além do que, você treina a locução natural, com a minha direção. Então, realmente, tem várias vantagens participar no workshop Rosa Obra Presencial. Então, no dia 21 de outubro, já está marcado, e logo nós vamos mandar os e-mails para as pessoas se interessarem e se inscreverem. Então, vamos falar sobre o desafio, sobre o texto de hoje. É de um produto de limpeza, o Sanit Bactericid. O que mais? E você que vai topar fazer o desafio, tem que fazer uma interpretação interessante aí, porque tem uma espécie de indignação, mas não pode ser uma coisa agressiva, tem que ser, às vezes, uma coisa mais brincadeira, porque, dependendo do jeito que você fizer, essa locução serve para um desenho, serve para um filme de ambiente normal, de casa. Mas é importante lembrar que a interpretação é o que dá vida para esse texto. A interpretação é o que faz com que esse texto fique ou engraçado, ou fique eficiente, enfim. É um texto bem interessante, que explora bastante a capacidade de vocês interpretarem. Então, no final, eu vou fazer a direção do texto. Então, agora eu vou esclarecer algumas coisas, detalhes que a gente sempre faz em todas as lives. Primeiro, como participar? Muita gente que chega agora, recebe o texto, fala, quero participar. Como é que eu faço para participar? Às vezes, nem receber o texto está querendo participar e quer saber como faz para pegar o texto. Então, quem não recebeu o texto no e-mail, ou seja, não está na nossa lista, precisa se inscrever na lista e aí, durante a época do desafio, de hoje até quarta-feira, se entrar no vozaobra.com barra hashtag desafio, bota o seu e-mail lá, você já recebe o texto. Quando é fora da época do desafio, também pode se inscrever para ficar na lista, para receber como todo mundo recebe, depois. E aí, não vai receber o texto, vai receber só um aviso de que quando o texto for enviado, você vai receber no seu e-mail. Então, muito simples, vozaobra.com barra hashtag desafio, você se inscreve e recebe o texto. Aí, receber o texto, como faz para participar? Grava. Grava em qualquer meio, pode ser computador, pode ser celular, pode ser, não importa onde você gravar, gravador digital, não importa. Gravou, tem que tirar o desafio, a gravação que você fez, fazer um arquivo digital, você sobe no SoundCloud. SoundCloud é um aplicativo ou um site, dependendo, onde está no celular ou no computador, que é um tocador de som. Aí, você faz um upload, é muito simples, faz o upload desse arquivo que você gravou, e, na hora, é importante salvar, porque se você não salva, você não tem o acesso ao link, você tem o acesso ao link do SoundCloud. Muitas vezes, as pessoas postam errado, porque só copiam o link sem ter salvado a gravação. Então, tem que salvar a gravação no SoundCloud para gerar o link que você pega esse link e cola nos comentários do post do desafio. E qual que é o post do desafio? É o post que vai acontecer depois que eu terminar essa live. Aí, termina a live, vira um post, e nos comentários desse post, e você coloca a sua gravação do texto do desafio. Então, é dessa maneira que você participa, fala, ah, eu não tenho Facebook, ou se não tem Facebook, pede para alguém colocar, não tem problema, pode pedir. Quer dizer, a pessoa que não tem Facebook não vai saber disso, porque não vai estar assistindo aqui. Mas, pergunte para alguém que tem Facebook como é que faz, e aí a pessoa realmente vai dizer que é só você pedir para alguma pessoa amiga que tenha Facebook que coloque a gravação do SoundCloud, que pega o link do SoundCloud, coloque nos comentários, e põe aqui lá, não é ela que está falando, eu ponho o seu nome, em nome de X. Fala aí o nome, e quando eu for ouvir, eu vou saber que aquela gravação não é daquele perfil, e sim da pessoa que pediu para colocar no nome dela. Não tem problema, pode fazer. Não adianta botar mais de um, porque a gente só ouve um. Se mandar duas gravações, provavelmente, às vezes, eu vou ouvir uma que não é, talvez, a melhor, às vezes, se mandar duas, uma melhor que a outra, o que vai acontecer? Vai ficar, vai perder a oportunidade. Então, escolha a melhor gravação e coloque só uma gravação nos comentários do post e na página do Voz à Obra. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Voz à Obra, os serviços que o Voz à Obra presta. A gente tem um curso online de locução natural, que é um curso que já tem há bastante tempo, está aberto para inscrições, muita gente que segue o Voz à Obra já fez. Realmente, você aprende, se você não sabe ou quer aprimorar, você aprimora ou aprende a fazer locução natural. O que é a locução natural? A locução natural é essa locução que tem mais a ver com a linguagem oral do que com a linguagem escrita, ou seja, é a maneira como a gente conversa, a maneira como o maior número de publicidades é feita com essa linguagem oral, os vídeos de YouTube, os vídeos de treinamento, todos que são com esse tipo de linguagem, são muito mais fáceis das pessoas ouvirem, prestar atenção e entenderem o que está se falando, em vez daquelas coisas mais formais, que são, inclusive, mais antigas. E uma coisa muito importante que tem no Voz à Obra Online, que eu acredito que nenhum outro curso tem, é que tem um feedback muito grande. Então, como é que funciona? Você faz a parte teórica do curso, aí, com essa parte prática, você grava o texto que está lá, que é feito para esse curso, grava, manda para mim por WhatsApp, eu ouço, analiso, dou um feedback. Você ouve o feedback, entendeu? Regrava e manda para mim. Eu ouço novamente e te dou outro feedback. Então, o que a gente trata aí? A gente trata de emissão de voz, trata da própria oralidade, trata de pontuação, de tempo de fala. Então, muitos desses detalhes, que às vezes não estão descritos no curso, a gente faz no feedback. Então, já aconteceu de eu dar um texto do curso, de dar 12, 15, às vezes quase 20 feedbacks. Então, isso realmente é uma coisa que é um atendimento individualizado, personalizado. Isso é uma coisa que acredito que só o Voz à Obra Online tenha. Então, como eu pouco falo disso, eu faço questão de falar, porque às vezes as pessoas estão em dúvida. Então, ponha na sua conta, na sua pesquisa, conhecer um pouco mais sobre o Voz à Obra Online. Também, fora o Voz à Obra Online, nós temos uma mentoria, que é um serviço também individual, que hoje em dia pode ser tanto online como presencial. A mentoria pode ser, por exemplo, para quem está longe de São Paulo, a gente faz muito online, pelo Zoom e tal. São sessões individuais de uma hora. Então, cinco no mínimo. Então, e hoje, com o relaxamento da pandemia, a gente também está fazendo presencial. E aí, é feito aqui no estúdio da Ecos, no meu estúdio. Outra coisa que nós fazemos já há muito, nós começamos fazendo, foi o workshops. Também fazemos online. Ultimamente, a preferência de todos tem sido presencial. Então, tem gente que vem de fora para fazer presencial, porque quer ter essa experiência. E realmente é uma experiência bem interessante, uma experiência que todo mundo que vem, adora e fala sempre, e fala que vai voltar, e muitos voltam mesmo. Enfim. Outro serviço que o Voz à Obra faz são os portfólios, que são o seu cartão de visita, as gravações que você tem capacidade de fazer, e que você mostra as suas habilidades, mostra a sua maneira de fazer locução. Então, isso é primordial para você vender o seu trabalho, para você mostrar o que você tem capacidade de fazer. E um plus, que é uma coisa que você, quando investe no Voz à Obra, nessas modalidades, o Voz à Obra online, na mentoria, que é o antigo Master Coaching, no portfólio e nos workshops, você pode participar do Voz à Obra Casting, que são oportunidades de trabalho que a gente propõe a quem está no nosso casting, mais que tenha investido no Voz à Obra, para poder ter oportunidade de fazer algum trabalho. Então, isso, às vezes, tem meses que tem bastante, tem meses que tem pouco. Esse mês está mais ou menos. E aí, a gente manda um e-mail, mas isso é só para quem já investiu no Voz à Obra. Apenas não estão incluídos, nas pessoas que investem no Voz à Obra, quem participa do Desafio Plus, do Desafio Plus, que é aquela oportunidade de você, antes de botar a sua gravação do desafio nos comentários do post, você manda para mim. Eu dou uma analisada, uma pré-analisada, dou sugestões, você regrava, se for necessário, você manda de novo para mim, até ficar bacana para você participar do desafio. Só que esse Desafio Plus, você tem que investir R$ 57,00, que é um valor mínimo para a gente fazer esse trabalho. E eu garanto que isso é muito bom, por quê? Você, por uma quantia bem pequena, praticamente irrisória, você tem a oportunidade de fazer uma grande locução, de fazer uma... aprender muita coisa, às vezes, sobre como interpretar um texto, sobre como fazer uma gravação. Então, é uma oportunidade de melhorar a sua locução. Só não participa do Voz à Obra Caste, porque quem investe mais, faz outras coisas mais profundas no Voz à Obra, tem esse direito. Então, não seria justo dar essa oportunidade também para quem faz o Desafio Plus. Bom, já falei do workshop, que vai ser no dia 21, né? Então, falta só falar do texto, da direção do texto. Então, esse produto, o Sanit Bactericid, é assim que fala o nome dele, não tem nenhuma... não tem nenhum... um anglicismo aí, né? Na jogada, né? De falar recorde, recorde e outras coisas assim. Mas, é o nome dele, é Sanit Bactericid. o Sanit Bactericid. Então, como é que seria uma coisa, como eu até falei lá atrás no começo, né? Você tem que estar meio... fazendo uma coisa meio indignada, mas não pode ser muito agressivo, né? Às vezes, você pode fazer alguma coisa com uma certa indignação, mas também com uma certa ironia. Então, a escolha desse tipo de atitude na hora de interpretar vai depender da sua maneira, do que você se sente mais à vontade, né? Mas é tipo assim, ó, sai fora do meu banheiro já, né? Essa coisa é mais... sai fora já, né? Tipo, sai daqui, né? Sai fora do meu banheiro. Você e sua família divide um banheiro com sabe-se lá o quê, né? Fala, olha, cuidado, né? Alarme, né? Presta atenção. Germes, fungos... É, germes, fungos, pé de atleta, né? Que o pé de atleta é um fungo, mas ele tem o nome de fungos pé de atleta. Então, não é germes, fungos pé de atleta, não. É germes, fungos pé de atleta, pé de atleta e bactérias que causam diarreia. Fala, olha, coisa meio alarmante, né? Outros motivos... É, outros, desculpa. Ótimos motivos para você usar um novo limpador de banheiro, o Senit Bactericid, com alto poder de desinfecção. Fala, olha, gente, estamos na frente aqui de um produto salvador, né? Que não só limpa profundamente, como também desinfeta, né? Senit Bactericid... Aí passamos para... Nós já trabalhamos na explicação do produto, na intenção do texto, agora nós vamos falar, vamos mudar um pouco para fazer a propaganda do produto. Então, Senit Bactericid, mata 99,99% dos germes e bactérias, a menos que você queira dividir espaço com eles, né? Então, aí tem um toque de ironia nessa frase, né? Senit Bactericid... Aí, assinatura. Senit Bactericid, limpa sujeira e mata os germes. Limpa sujeira e mata os germes. Olha, né? Que coisa, que produto. Então, é essa... Vamos dizer, é uma ideia de como fazer esse texto. Esse texto seria um bom texto para aquele meu workshop dos trijeitos, né? Que eu já fiz algumas vezes, que é justamente isso. Você pega um texto e faz de três jeitos diferentes. É uma... Talvez, depois desse workshop, no dia 21, eu estava pensando em fazer de novo um outro de trijeitos, porque a gente trabalha bastante interpretação e alternativas diferentes, que é um tipo de coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer de mais de uma maneira. Você acaba fazendo de um jeito só. Então, tem jeito de a gente fazer mais do que de um jeito só. E então, o workshop trijeitos tem muito a ver com isso, né? Ajuda você a pensar no texto de três maneiras diferentes, pelo menos. E esse texto é um texto que dá margem a isso, até porque ele tem essa coisa de fazer com indignação ou de fazer com ironia. Então, só aí já são dois jeitos, né? Ou de fazer, tipo, mais suspense, né? Sai fora do meu banheiro já! Você e a sua família. Ou seja, se você usar a sua imaginação sobre dentro, vamos dizer, como se você estivesse situado dentro desse ambiente que você está descrevendo, você consegue fazer interpretações mais variadas. E isso é legal. E isso também mostra, né? Que você tem capacidade de dar a sua personalidade no texto, a sua maneira de fazer no texto. Então, isso é muito importante para que você tenha um bom resultado na hora de interpretar o texto. O texto tem muitos componentes de alguns outros textos publicitários. Ele é novo, mas ele sempre foi pensado em muitas coisas que se utilizam em textos publicitários, justamente para que você se sinta fazendo um texto que teria condições de ir para o ar. Então, eu espero que vocês abracem a ideia de fazer esse texto com interpretações diferentes. Você vai fazer uma só para colocar. mas pensem em interpretações diversas e escolha a que você se sai melhor e poste nos comentários do post do desafio 159. Eu acho que tenho me surpreendido ultimamente, tenho tido boas gravações. vamos ver se a gente vai ter de novo mais de um destaque. Então, espero voltar a fazer a live no dia 20, no dia da avaliação, dia 20, quarta-feira, dia 20 de setembro, quarta-feira que vem. E voz da obra! tira-feira? E